E nessa semana, sendo mais específico, no dia 25 de agosto, tivemos o aniversário de 27 anos do anime Macross Plus, desde seu lançamento em OVA, lá nos anos 90. Esse vai ser um vídeo mais de emergência, já que é um vídeo para ser comemorando o anime em si, falando um pouco mais dele, referências. Era para ser um vídeo, na verdade, falando sobre a franquia Macross completa, falando onde você pode começar, sinopse dos animes, essas coisas, mas eu vou fazer esse vídeo sendo específico apenas de Macross Plus. Então, vamos lá! Macross Plus é uma OVA de 4 episódios, lançada em 25 de agosto de 1994, com o último episódio lançado em 25 de junho de 1995. Pouco tempo depois, em agosto do mesmo ano, uma versão filme do MESO foi lançada, adicionando cenas extras e modificando levemente outras existentes. O OVA é uma continuação do Macross original, sendo o Macross 2 não entrando na lista porque ele não é canon. E chega a ser o mais adulto da franquia até hoje. Macross Plus também teve uma adaptação em mangá e outros jogos, com um jogo para o Playstation 1 similar, do mesmo console. Macross VFX2, mas diferente do título mencionado, o jogo do Macross Plus você não pode transformar seu caça em outros modos, sendo eles pré-determinados. Também existe um jogo de Macross Plus para arcade, a qual é um shoot'em up em tela vertical. O jogador pode escolher entre três personagens, dois do anime e uma exclusiva do jogo. Na gameplay dele, você sai atirando nos inimigos, a qual vão vindo do canto superior da tela. E os power-ups transformam seu caça nos outros modos, que eles se transformam no anime. E eles também possuem tiros diferentes. Inclusive, Macross VFX2, que eu falei anteriormente, ele funciona como uma espécie de continuação dos eventos do anime, mesmo se passando após Macross Tidamite 7, a qual chegam a mencionar os eventos que acontecem no anime e visitam os lugares vistos anteriormente. Inclusive, o jogo faz ponte para Macross VFX2, mas isso eu irei falar em um vídeo mais detalhado sobre a franquia no geral. Outras aparições do anime em jogos foi Super Robot Wars, ou também Super Robot Taisen, estreando em Super Robot Wars Alpha de Playstation 1. E uma franquia desenvolvida pela From Software também, chamada de Another Century Episode, ou a sigla ACE. A qual é similar ao conceito da franquia Super Robot Wars, de juntar várias franquias de animes e mechas em um jogo só, mas ao invés de ser um jogo de RPG tático, você controla os mechas diretamente. A primeira aparição dos animes dos jogos de Another Century Episode foi do terceiro jogo lançado para o Playstation 2. A sinopse do anime de Macross Plus chega a ser, como eu falei anteriormente, o mais adulto até hoje. As músicas do anime, diferente do primeiro Macross, que são mais aquele J-Pop ou Siri Pop também que toca às vezes, elas são mais músicas eletrônicas. A história do anime se passou no ano de 2040 no planeta Éden. A humanidade já estava se aventurando pelo espaço procurando outros descendentes de uma antiga raça de humanos, chamada de Protocultura. Nesse planeta, a UN está testando dois novos protótipos de caças, chamados de IF-19 e IF-21, e um teste para decidir qual será o novo VF principal da UN. Similar à competição do IF-22 e IF-23 dos anos 80 e 90, que os Estados Unidos realizou para escolher o novo caça da quinta geração. Para o teste, chamaram o protagonista irresponsável, Isamo, e o meio sem entrar de Guild. Ambos anteriormente tinham uma amizade com uma garota chamada Myung, mas algo muito grave aconteceu e os três se separaram, deixando Isamo e Guild com ódio um do outro. Enquanto os testes acontecem, Myung está se envolvendo com uma equipe e uma cantora virtual, a inteligência artificial Sharon Apple, a qual pode cantar e gerar músicas. Inclusive, Macross Plus, ele acabou influenciando outras obras japonesas que vieram logo depois dela, como comentei em um meu vídeo de análise desse Combat 3. O método de controle do Kassai F-21, a qual era usado à mente, foi usado no jogo, sendo chamado de ENSI, a qual é culminado com aeronaves que usam o sistema Koffing, para que o piloto controle a aeronave usando apenas sua mente. Apesar que tínhamos um sistema um pouco similar na franquia Gundam, como o Psychobo ou Psycho Frame, apesar que o sistema de Ace Combat 3 é mais próximo ao sistema usado no Kassai F-21. Além que também outra influência que o anime também teve na franquia Ace Combat, foi no supercaça ADF-X-01 e 02 Morgan, a qual é similar com o IF-19 pilotado por Isamo durante os eventos do anime. Já na vida real, tivemos outras influências também que acabaram influenciando o anime, como por exemplo, a competição dos Kassas do anime foi baseada na competição Advanced Tactical Fighter, a qual foi feita pela Força Aérea dos Estados Unidos. A qual tinha o objetivo de criar um novo Kassas de Superioridade Aérea, que fizesse em frente com ameaças ao redor do globo. Para isso, a Lockheed e a Northrop foram selecionadas para criarem o IF-22 e o IF-23, e no ano de 1991, após testarem ambas as aeronaves, o IF-22 saiu como vencedor. Outra também é que o Kassaki Guild pilota, o IF-21, tem muitas similaridades com ambos os Kassas de 5ª geração americanas, principalmente ao IF-23, a Northrop, por causa dos lemes verticais e o formato das asas em si. Agora vocês devem estar se fazendo a seguinte pergunta. Poxa, Nelo, dá pra começar a assistir Macross pelo Macross Plus? Eu vou falar que não recomendo você recomeçar pelo Plus, porque ele já é algo que tá meio ali na franquia, usa uns termos, você precisa entender. Se você quiser entender alguma coisa da franquia, pra entender melhor o Plus, eu recomendo você começar assistindo ou o primeirão dos anos 80, ou se você for um cara que, ah, eu não sou muito fã de anime antigo, eu recomendo assistir Macross Frontier. Porque o Frontier, ele acaba explicando muita coisa dos outros Macross anteriores. E aí vai ficar muito mais fácil pra você poder acompanhar o Plus. E sobre a maior pergunta, qual versão é a melhor? O OVA ou o filme? Bem, aí vai também depender muito da pessoa, porque tem, como ambos seguem a minha história, mas modificam algumas coisas, adicionam cenas, tiram outras, deixam explicado melhor. Eu diria que você, eu recomendaria você assistir os dois e tirar suas próprias conclusões, mas, por velocidade, eu recomendaria você assistir o filme. Mas, se você quer ter uma experiência mais completa, assista primeiro o OVA e, pra ver as cenas modificadas, depois assista o filme. E é isso, pessoal, vocês já gostam de Macross Plus? Qual o Macross favorito de vocês? E logo te sei, do próximo vídeo, finalmente será o tal do vídeo que eu tava prometendo pra vocês, dos Assis da Guerra de Belka. E eu vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deem like dele, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal. Qualquer erro ou coisa que vocês quiserem comentar aí a mais de curiosidade, podem deixar nos comentários. E vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Fui-se!